A nossa aula de hoje consiste em resolução de exercícios do assunto função módulo. Tivemos a oportunidade de apresentar a parte teórica para você em aulas anteriores, bem como resolução de alguns exercícios, mas considerando a importância do assunto, nós iremos fazer mais uma bateria de questões envolvendo esse assunto e ter a plena convicção de que você ficou dominando as resoluções e não vai ter dificuldade. Nós trouxemos uma bateria de exercícios, e a primeira delas vai trazer para nós a seguinte situação. São alguns módulos e ele pede para que a gente faça cálculos, dando os valores correspondentes das variáveis x, a variável m, etc. Lá na letra A tem assim, módulo de 8 menos x para x igual a 15. Eu queria lembrá-los a função módulo, como é que é a sua definição. O módulo de x vai ser igual a mais x, se esse x for maior ou igual que zero. E será menos x se esse x for menor do que zero? No caso aqui, eu vou fazer módulo de 8 menos 15. Quando eu fizer 8 menos 15, vai dar menos 7. Aí a pergunta é, quanto é que é o módulo de menos 7? Vai dar quanto? 7. Vanks, você disse ali na definição que tem menos x. Sim, tem menos x aqui na definição, não tem? Esse cálculo aqui é como se eu tivesse feito menos menos 7. O menos 7 do número, o menos da definição. Na letra B diz assim, x ao quadrado mais x mais 6, quando x for igual a zero. Procedimento é padrão. O que é que eu vou fazer? Eu venho aqui, coloco o zero no lugar do x e resolvo a expressão. Quando eu fizer zero ao quadrado dá zero, mais zero dá zero, sobra quem? Sobrou 6. O módulo de um número positivo é ele mesmo. O módulo de 6 é 6. Na letra C, eu tenho um módulo de uma variável elevada a um expoente par. E na letra D, eu tenho um módulo de uma variável elevada a um expoente ímpar. Quando existir o módulo de uma variável, de um número qualquer elevado a um expoente par, o módulo é a própria estrutura, m ao quadrado. Pronto. Agora, quando o expoente for ímpar, você tem que aplicar a definição do módulo e escrever a resolução em duas vertentes diferentes. Veja. O módulo de K elevado a 5 vai ser igual... Tem dois caminhos. K elevado a 5, se K maior ou igual a zero. Menos K elevado a 5, se K elevado a 5, menor que zero. Então, quando o expoente for ímpar, eu tenho que colocar as duas condições. Olhe lá o exercício da letra E. X menos 2 mais X menos 7, ambos na situação de módulo, com X menor que 2. Bom, o que é que eu vou fazer? Quando eu tenho uma estrutura como essa daqui, preste atenção, A menos B, isso aqui vai ser A menos B, se o A for maior que o B, ou seja, o primeiro for maior que o segundo. Agora, se o segundo for maior que o primeiro, vai ficar assim, B menos A, se o primeiro termo for menor que o segundo. Então, neste caso específico aqui, o que é que a gente ia ter? Como o X é menor que 2, o que é que vai acontecer? O segundo termo é maior que ele. Então, você vai pegar essa estrutura e vai trocar os sinais. Aqui vai ficar como? 2 menos X, mais a mesma coisa aqui. Eu vou colocar um elemento que é menor do que 2 aqui. O primeiro termo vai ficar menor do que o segundo. E o que é que eu vou ter que fazer aqui? Vou ter que inverter. O menos 7 vai ficar 7 positivo, e o X vai ficar menos X. Como é que vai ficar a nossa resposta, Vanks? Você vai juntar o 2 com 7, vai dar 9. E o menos X com menos X vai dar menos 2X. Essa seria a nossa resposta. Na letra F, uma situação semelhante, M menos 3, mais M menos 6, na condição de módulos, com M menor do que 3. Então, de novo, o primeiro termo menor do que o segundo. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que inverter. Quando o primeiro termo é maior do que o segundo, dentro do módulo, não tenho que fazer nada, só repete. Aqui exige que você inverta o sinal das estruturas que estão aqui dentro. Eu vou ficar com 3 menos M somado com 6 menos M. 3 mais 6, 9. Menos M com menos M, menos 2M. Essa aqui, portanto, seria a primeira questão que a gente trouxe para trabalharmos com a função módulo. A questão de número 2 diz assim, dada a função f dos reais em reais, ou seja, domínio e imagem com o conjunto dos reais, definida por f de x igual a 3 vezes o módulo de x mais 2, determine 6 situações. O que é que eu tenho que fazer? Muito simples. O valor você deve colocar no lugar do módulo. Então, aqui vai ficar 3 vezes módulo de 1 somado com 2. 3 vezes. O módulo de 1 é 1. Somado com 2. 3 mais 2, eu vou ter quanto aqui? 5. Módulo de f de menos 2, desculpe, f de menos 2 vai ficar como? 3 vezes módulo de menos 2 somado com 2. 3 vezes. O módulo de menos 2 é 2 positivo. 3 vezes 2, 6. Somado com 2, 8. f de 5. 3 vezes módulo de 5 somado com 2. 3 vezes 5 somado com 2. Eu vou ter 3 vezes 5, 15. Somado com 2, 17. f da raiz de 3. 3 vezes raiz de 3 mais 2. Vou ficar com 3 vezes raiz de 3 somado com 2. Vank, se eu posso somar 3 mais 2, 5 e ficar 5 raiz de 3? Não. Eu só posso somar raízes, meus amigos, se elas tiverem as mesmas características. O raiz de 3 só pode ser somado com outro raiz de 3. Então, a resposta vai ficar do jeito que está aí. 3 raiz de 3 mais 2. Função f de menos 1 terço. Vai ficar 3 vezes módulo de menos 1 terço mais 2. 3 vezes. O módulo de menos 1 terço é 1 terço positivo. Você está vendo que aqui é um produto? Você pode cancelar o 3 com 3. Ficou quem? Ficou 1 mais 2. 1 mais 2 vai dar quanto? 3. Cuidado que aqui pode simplificar. porque entre eles é produto. E a última letra F, F de 2. Vai ficar 3 vezes o módulo de 2 mais 2. 3 vezes 2 mais 2. Eu vou ficar com 6 somado com 2. Minha resposta para a letra F seria 2. 8. Ok? Beleza? Vamos para a próxima. Dentro das estruturas que são apresentadas no módulo, à medida que você vai trabalhando, vai exercitando, vai se sentindo bem mais seguro em fazer os exercícios. Vejamos aqui a questão de número 3. Considerando a função F, considerando a função F dos reais nos reais, definida por F de X igual a módulo de X ao quadrado mais 2X, calcule F de F de F de 1. Amigos, isso aqui é uma função composta. O que a gente faz com a função composta? A gente calcula. Você vai calcular de dentro para fora. Você vai calculando, vai encontrando os resultados e vai substituindo na outra. Aqui você tem três funções, significa que você tem três etapas na resolução. Você vai começar por onde, Vanks? Pelo F de 1. Você vai fazer assim, F de 1 igual. Você vem lá na função, vai fazer 1 ao quadrado mais 2 vezes 1. Seu F de 1 vai ser módulo de 1 mais 2, módulo de 3. Quanto é o módulo de 3? 3. Pronto. Esse é o primeiro cálculo, não é a resposta. É a primeira etapa. Você vai agora fazer, na segunda etapa, o F de 3. Como é que você vai fazer isso? F de 3 porque você achou 3 aqui. Aí você vai lá e coloca 3 ao quadrado mais 2 vezes 3. Seu F de 3 vai ser igual a 3 ao quadrado, 9, mais 2 vezes 3, 6. F de 3 igual ao módulo de 15. Portanto, F de 3 igual a 15. Esse não é o resultado final ainda. Esse é o segundo. O que você vai fazer agora? Você vai transportar para a terceira e última etapa o valor 15 obtido agora. Você vai fazer quem? F de 15 vai te dar a resposta final. Vai ser quem? 15 ao quadrado mais 2 vezes 15. F de 15 será igual a 225 somado com 30. F de 15 igual a módulo de 255, que é 255 por ser um número positivo. Então, F de F de F de 1 é igual a 255. Essa seria a nossa resposta final. Na questão do número 4, nós temos uma raiz e dentro dela tem um produto notável que é o quadrado da diferença. Bom, quando a gente trabalha raiz quadrada e dentro dela tem um expoente 2, a gente transforma isso aqui pelas propriedades dos módulos num só módulo. Por exemplo, eu tenho assim, raiz quadrada de x ao quadrado. Isso aqui é o módulo de x. Então, aqui como é que vai ficar? Raiz quadrada de 3 menos raiz de 11 ao quadrado é a mesma coisa de 3 menos raiz de 11 na condição de módulo. Menos raiz de 11. Olha que interessante. Olha que interessante. Isso aqui é a propriedade. E aqui é a sua aplicação. Eu tenho raiz quadrada e tenho um expoente 2 no seu interior. Você pega a estrutura que está lá dentro e coloca na condição de módulo. Agora, veja aqui uma coisa. Observe. O 3 é menor do que raiz de 11. Por que, Vanks? Moçada, se raiz quadrada de 9 já é 3, a de 11 é maior do que 3. Então, o que é que você vai fazer? Quando isso acontece, o primeiro termo, uma diferença, é menor do que o segundo, você inverte o sinal. Então, como é que vai ficar isso aqui, amigos? Vai ficar raiz de 11 menos 3 menos raiz de 11, que já existia aqui na expressão. Ao montar essa estrutura, eu tenho raiz de 11 positiva, eu tenho raiz de 11 negativa, eu venho aqui, cancelo. Qual é a minha resposta final? Minha resposta final é menos 3. A questão de número 5 tem, calcule o valor numérico da expressão e igual a raiz quadrada de 2 menos raiz de 15 ao quadrado menos raiz de 15. Novamente, eu vou lembrar para você da propriedade que diz que raiz quadrada de x ao quadrado é igual ao módulo do próprio x. Essa é a propriedade, essa aqui é a aplicação. Você tem a raiz quadrada e tem um expoente de 2, então isso aqui vai ficar como? 2 menos raiz de 15, menos raiz de 15, que já existia na expressão e. O 2 é menor do que o raiz de 15, concorda comigo? Não tenha dúvida, né? Raiz quadrada de 15 é praticamente 4. Então, como é que vai fazer aqui? Quando o segundo termo é maior do que o primeiro, eu devo trocar o sinal. E aí, como é que vai ficar? Vai ficar raiz de 15 menos 2 e aí você repete o menos raiz de 15. Vanx, o que você quer fazer? Eu vou cancelar o raiz de 15 com menos raiz de 15 e minha resposta final será menos 2. A questão do número 6 diz assim, dada a função modular f de x igual a 2 menos x menos 2, determine, aí ele deu aqui alguns valores para a gente trabalhar. f de 1, como é que você faria isso? 2 menos 1 menos 2. Observe que esse 2 está fora do módulo, não vai usar não. módulo de 2 menos 1 vai ficar 1 menos 2. 1 menos 2, isso aqui vai me dar como resposta menos 1. f de menos 2, 2 menos, abre um parênteses porque aqui é um sinal negativo com outro sinal negativo. Você vai ter que fazer jogo de sinais. Então, olha aqui, isso aqui vai ficar módulo de 2 menos com menos dá mais. 2 mais 2, que vai ficar módulo de 4 menos o 2 da expressão. Minha resposta final vai ser 4 menos 2. Minha resposta será 2. f de 5, 2 menos 5, fecha, menos 2. Isso aqui vai ser igual a módulo de menos 3, menos 2. Vanx, módulo de menos 3 é 3, sim. 3 menos 2 é 1, pronto, terminou. f da raiz de 3, 2 menos raiz de 3, fecha, menos 2. Bom, aqui você tinha que ter uma noção. 2 é maior do que a raiz de 3, porque a raiz de 3 vai dar quanto? 1,4, não, 1,7 aproximadamente. Então, 2 é maior do que a raiz de 3. Então, quando ele é maior, você não mexe em nada. Você faz o quê? Você mantém. Então, vai ficar 2 menos raiz de 3, menos o 2 que já estava aqui na expressão. Você vai cancelar esse 2 com este, a sua resposta final vai ser menos raiz de 3. Isso aqui eu coloquei aqui só para você lembrar que, na diferença lá dentro do módulo, se o primeiro for maior do que o segundo, haverá o quê? Manutenção dos sinais. Se for menor do que o segundo, você tem que inverter. A próxima vai ficar 2 menos menos 1 terço, fecha o módulo, menos 2. Olha o que eu vou fazer, por gentileza. Isso aqui vai ficar módulo de 2, menos com menos dá mais, mais 1 terço, fecha, menos 2. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Isso aqui é o módulo de 7 terços, menos 2. Isso aqui vai me dar 7 terços, menos 2. Quanto é que dá isso, Vanks? 3 vezes 2, 6, negativo, com 7, dá 1 sobre 3. 3 vezes 2, 6, dá menos 6 com 7, dá 1 positivo. Repete-se o denominador. E para eu fechar, eu tenho um f de 2. Como é que eu faço f de 2? 2, menos 2, fecho o módulo, menos 2. Isso aqui vai ficar módulo de 0, menos 2. 0, menos 2, vai dar menos 2. Fechado a questão número 6. Vamos lá na questão número 7. Resolva a equação modular. Aqui eu chamo a sua atenção, que é o seguinte. Quando a gente vai fazer a equação modular, a gente tem que lembrar da definição do módulo. O módulo pode ser mais x ou menos x. Então, neste caso, amigos, lembre-se de uma coisa. Você precisa fazer dois cálculos. Então, você vai fazer assim, primeiro, 3x menos 2, igual a 2x mais 4. Você vai resolver isso aqui. E o segundo cálculo, o que é que eu vou fazer? Você vai manter o 3x menos 2 do módulo, igual a menos, aí você coloca essa galera aqui com o sinal trocado. Você vai trocar o sinal do segundo termo. Então, vamos resolver isso. Agora, deixe só a equação de primeiro grau. 3x menos 2x vai ser igual a 4 mais 2. x igual a 6. Guarde-se a criança. Aqui, 3x menos 2, faz o jogo de sinal. Igual a menos 2x menos 4. Joga o 2x para cá, vai ficar 3x mais 2x. O menos 2 vem, mais 2. Menos 4, mais 2. 5x igual a menos 2. O seu x vai ser menos 2 sobre 5. Beleza? É assim que você deve proceder. É assim que você deve efetuar a resolução do exercício. Faz com positivo, faz com negativo. Coloquei outro exemplo aqui para não ficar dúvida. Como é que eu vou fazer? Primeiro, 4x mais 9, igual a 3x menos 5. E no segundo momento, Vax, o que é que eu devo fazer? 4x mais 9, igual a menos... Quem é que está do outro lado lá? 3x menos 5. Coloque dentro do parênteses para você lembrar que tem que fazer o jogo de sinais. Jogue aqui o 4x menos 3x, igual a menos 5. O mais 9 vem, menos 9. Então, vou ficar com x igual a menos 14. 4x mais 9, igual... Jogo de sinais aqui. Menos 3x, mais 5. Troca de membro, trocando seus sinais. 4x mais 3x, igual a 5, menos 9. 7x igual a menos 4. x igual a menos 4 sobre 7. É assim que você deve proceder na resolução dos exercícios. Mantendo o sinal para um e invertendo para o outro. Lembre-se, você só mexe com a segunda parte da equação modular, o depois da igualdade. Outra situação aqui para a gente fixar. Como é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou fazer como? 3x menos 2, igual a 1.5. E a outra, você vai fazer como, Vax? 3x menos 2, igual a menos 1.5. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar... Eu posso jogar o 2 para lá, eu posso trazer o 2 multiplicando. Isso aqui fica à vontade. Eu quero ficar assim, ó. 3x igual a 1.5, mais 2. 3x igual... 2 vezes 2, 4, somado com 5 sobre 2. Este 2 sobe, vai ficar como? Então, 6x igual a 5. O meu x vai ser 5 sobre 6. Pronto, guarde-se a criança. É uma das resoluções. A segunda faz a mesma coisa aqui, ó. 3x menos 1.5, mais 2. 3x igual... 2 vezes 2, 4, menos 1, 3 sobre 2. Joga o 2 subindo, vai ficar 6x igual a 3. x igual a 3 sobre 6. x igual a 1.5. Então, esta seria a resolução. Trabalhar com o positivo e trabalhar com o negativo. Vax, essa resolução com frações, você não tirou o mínimo. Quando você tem uma fração inteira, você pode fazer o quê? Multiplica, ó. 2 vezes 2, soma com 1, repete o denominador. Aqui, multiplica. 2 vezes 2, 4, soma com menos 1, fica 3. Repete o denominador. Não tem dificuldade. E a questão de número 10, nós trouxemos algumas expressões para a gente poder trabalhar. Como é que eu faço? Você resolve o que está dentro do módulo para depois aplicar o módulo. Como eu ficaria aqui, ó. Por exemplo, aqui vai ficar menos 5 com 1, dá menos 4. O módulo de menos 4 é 4, né? Viu aí? Aqui, ó. Menos 8 com menos 7. Números de mesmos sinais, você some e repete o sinal. Fica menos 15. O módulo de menos 15, 15. O módulo de menos 24, 24, menos. O módulo de 6, 6. 24 menos 6, 18. O módulo de menos 51, 51. Menos. O módulo de menos 19, 19. Cuidado, não vai fazer jogo de sinal aqui, não. Isso aqui dá quanto, Vankos? 32. Aqui, vai ficar módulo de 15, menos 13. Isso aqui vai dar módulo de 2, que é quanto? 2. E por fim, módulo de 41. O 41 não tem módulo, repete. 41 mais módulo de menos 14. Módulo de menos 14 é 14. Quando você fizer 41 mais 14, você vai encontrar 55. Bem, o que é que eu quero que você faça? Você vai refazer essa tarefa. Você vai reescrever esses textos e vai efetuar a resolução. Tira a foto e manda para mim. Ou pelo e-mail, ou pelo zap. Para quando, Vankos? O mais breve possível. Eu só não vou pedir para hoje, porque tem alguns amigos que irão fazer prova optativa. A gente vai deixar para você fazer isso amanhã. Mas você me manda até amanhã essa resolução de exercício. Tá bom?